Você deve ter ouvido que Carlos Veloso parece que não pretende aceitar o Ministério da Justiça, não estaria tão disposto, como se dizia alguns dias atrás. E quem foi escolhido para a vaga é um procurador de carreira, vice do Rodrigo Janot, José Bonifácio Borges de Andrada. Essa é a parte que você sabe. Agora vamos à parte que você fica sabendo só na TV Antagonista. Parte 1. Se dizia que Carlos Veloso era muito importante para o governo porque ele atendia a República do Pão de Queijo. É um mineiro ocupando um espaço importante, algo que Michel Temer deixou de fazer. E agora Michel Temer colocaria alguém que é a Copa e Cozinha do PSDB de Minas, Jaécio Neves. Porque além de ter sido advogado-geral da União de Fernando Henrique Cardoso, José Bonifácio Borges de Andrada foi advogado-geral de Minas entre os anos 2003 e 2010, enquanto Jaécio Neves era governador do Estado. Mas não fica aí a tradição deste homem. Vem de muito tempo atrás. Um dos patriarcas da nossa pátria, José Bonifácio de Andrada e Silva, não é coincidência os nomes, não. Ele é um descendente direto, legítimo de José Bonifácio. Verdade. Tem até vídeo, você só vê aqui. Em 1872, o Imperador Dom Pedro II, ele próprio, no primeiro cinquentenário da independência, tomou a iniciativa de prestar uma homenagem no Rio de Janeiro àquele que tinha sido o patriarca da independência, ainda em vida chamado de pai da pátria, e tinha sido o seu tutor. Em 1913, as casas do Congresso Nacional reverenciaram a memória do patriarca da independência e esteve presente o meu bisavô, então deputado federal. Em 1963, por ocasião do bicentenário da independência do nascimento do José Bonifácio, as casas do Congresso Nacional reverenciaram a sua memória e estiveram presente o meu então avô, deputado José Bonifácio, primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Passados 250 anos, não pode o meu pai, deputado Bonifácio, estar presente. Coube a mim essa honra e esse ônus de estar aqui presente para apresentar esse agradecimento. Agradeço, Sr. Presidente, emocionado, em nome da família. Mas primeiro, e a de tudo, Sr. Presidente, agradeço como cidadão. Bom, está aí mais uma cerimônia que foi feita pelo Congresso Nacional em homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos patriarcas da pátria e o candidato a ministro da Justiça, vice de Rodrigo Janot, que é tetra-neto dele, estava ali homenageando, fazendo uma homenagem ao seu familiar e ele disse que como cidadão, porque José Bonifácio não é mais um membro de sua família, é uma representação da pátria brasileira. Ele passa a ser figura histórica e não mais apenas o familiar de alguém. E vocês aí que estão perguntando por que ele estava com a voz embargada daquele jeito, é porque o pai dele, que deveria ter prestado aquela homenagem, o pai dele nunca conseguiu fazer parte dessas cerimônias e ele estava ali muitíssimo emocionado no momento por questões familiares. Mas enfim, é uma curiosidade que você fica sabendo aqui.